Eu acredito que as minhas escolhas foram autênticas porque não foram pensadas, foram sentidas. Então, tudo que é escolhido pelo coração, que é feito com amor, é autêntico, não tem como não ser. Eu nunca pensei nas minhas escolhas, não são escolhas que eu fiz, na verdade, eu fui escolhida por elas. Essa é a diferença das minhas escolhas e acho que por isso que eu tenho essa autenticidade. Hoje, eu não faço nada que eu não tenha prazer, que não faça bem a mim. Tudo que eu faço tem um propósito, tem um porquê. Eu acredito que as coisas que eu faço são todas feitas com amor, assim. Porque isso vem da minha educação, vem das minhas raízes. Hoje, eu penso no futuro dando um passo para o passado. A gente precisa de pé no chão, a gente precisa criar raízes com a natureza, a gente precisa voltar para o passado para que a gente tenha um futuro saudável, um futuro feliz, um futuro com amor. E eu já venho nesse movimento. A maternidade me deu essa força, esse autoconhecimento de poder estar vivendo o presente e vivendo da maneira mais plena e completa. Amém.